Chegou a sua hora de levar para a sua garagem o seu Nissan Zero Kilômetro E Nissan Zero Kilômetro é aqui na Nissan X da 15 de novembro Que preparou para esta reta final do mês de agosto Ofertas imperdíveis, Marçal, bom dia! Bom dia, bom dia, com certeza com grandes ofertas Pra você, não perca tempo, reta final do mês, a oportunidade chegou A sua hora é agora, venha pra cá adquirir seu Nissan Zero Kilômetro Venha, venha, venha! Muito bem, então vem, vem, vem pra cá! Olha só a primeira super oferta da Nissan X da 15 de novembro Para esta semana tem a nova Nissan Frontier por apenas 155.900, eu disse Só 155.900 Para esta semana tem o Nissan Versa SL câmbio automático por apenas 73.900, eu disse Só 73.900 É reta final do mês de agosto e a Nissan X da 15 de novembro preparou um pacote de ofertas imperdíveis Olha só mais esta, Nissan Sentra SV por apenas 89.900, eu disse Só 89.900 E para esta semana tem Nissan Kicks fabricado no Brasil a partir de 74.900, eu disse A partir de 74.900, na Nissan X da 15 de novembro, você encontra a melhor equipe de vendas, a melhor avaliação do seu semi-novo na troca, taxa zero e ainda o sistema de financiamento replay Tudo pra facilitar a vida de quem quer levar para casa o Nissan Zero Kilômetro, Marçal Isso mesmo, aproveite a grande oportunidade, a hora é agora, detalhe, a entrada, não tem uma salta da entrada, não tem problema, eu parcelo a sua entrada, então vem para cá e garanta seu Nissan na sua garagem Não perde tempo, aproveita, vem para a Nissan X da 15 de novembro, afinal de contas, o japonês de verdade está aqui E aí